Com 197 expositores de 122 municípios gaúchos, o Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos lugares mais visitados da feira. Quem entra no pavilhão dificilmente sai com as mãos vazias. Caminhar com sacolas nas mãos. Eu compro porque a diversidade é muito grande e eu posso escolher e a gente confia na agricultura familiar. E o que está levando para casa, se não for uma pergunta indiscreta? Vários doces caseiros, desde a cuca, que não pode faltar, até o doce de amendoim. O sucesso está ligado a este movimento de olhar, pegar o produto na mão, experimentar e decidir comprar. Sucesso de vendas e de público. Na última edição da Expo Direto, as vendas aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar cresceram um longo sustento em relação ao ano anterior. Em 2020, as vendas chegaram a um patamar em crédito de mais de 1 milhão de reais. O Pavilhão da Agricultura Familiar acaba sendo o coroamento de todo aquele trabalho que vem sendo feito com as agroindústrias familiares ao longo dos anos. A partir de uma política de estado que reconhece essas agroindústrias como uma ferramenta de desenvolvimento regional e local. Então, a participação dos empreendimentos nesse espaço, além de servir para comercialização, ela também é uma oportunidade de divulgação dos produtos, de divulgação das marcas e também da busca de novos espaços. A partir de uma política de desenvolvimento regional e local. A partir de uma política de desenvolvimento regional e local. A partir de uma política de desenvolvimento regional e local. A partir de uma política de desenvolvimento regional e local. A partir de uma política de desenvolvimento regional e local.